Oi pessoal, aqui é KatitaB123 com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um item super raro que tá deixando a comunidade animal jam enlouquecida, gente. Então, no meu vídeo Uma Nova Teoria de Explodir a Mente, eu comentei sobre um item novo raríssimo que o AJ lançou esse ano de 2016, que é a Espada Alpha. Bom, como nem todos conhecem, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês falando um pouco sobre esse item que é um dos mais raros do jogo no momento. Na verdade, no momento, é o mais raro. E não é porque tem placa de raro, esse item não tem placa de raro. Mas no momento só existem 3 desses no jogo inteiro. Imagina isso, gente. Cocar, Máscara Tiki Beta, Máscara Criatura na Cor Secreta, Chapéu de Olho Beta, Coleira toda na Cor Secreta. Tudo isso é raro pelo seu valor no jogo. Mas todos tem quantidade maior que 3. Então, por isso a Espada Alpha se torna tão rara. Porque só existem apenas 3 no jogo inteiro nesse momento. Um dos 3 gemmers que possui a Espada Alpha e que conseguiu da forma original e não em trocas, é esse gemmer aqui. Lerox, 10. Na verdade, ele foi o primeiro a conseguir ela no Animal Jam. Dá uma olhada nisso, gente. Olha que linda. Esse item é muito épico, gente. E ela também agora é o item mais poderoso em aventuras. O que até então era a Espada de Pedra. Ela causa dano 50. E a Espada de Pedra, dano 41. Mas como conseguir esse item dos sonhos que não é beta, mas é raríssimo? Bom, gente. As chances de se conseguir a Espada Alpha são bem baixas. A não ser que você esteja disposto a gastar muito, muito dinheiro. E tempo também. Se você abrir a lista de mascotes desse gemmers que conseguiram a Espada Alpha da forma original, sem ser através de troca. Vai ter esse checklist dos mascotes. E olha, gente. Olha isso. A lista está completa. Ele conseguiu completar os 96 mascotes adotáveis dos brinquedos Animal Jam. Na verdade, gente. Cada um desses mascotes na lista, na verdade, é um mascote brinquedo que foi comprado. Pelo que eu vi, gente, o preço de cada um é mais ou menos 3 dólares. O que seria, tipo, 10 reais no Brasil se vendesse aqui, claro. Então, gente. Imagina. Comprar 96 desses mascotes custaria 288 dólares. Mas pensa, gente. Na verdade, vai custar bem mais que isso. Porque esses brinquedos vêm em embalagens surpresa. Então, quando você compra, não sabe o que mascote vai ganhar. E você pode ter vários e vários repetidos. Nesse caso, o gasto pode chegar até 500 dólares. Gente, é muito dinheiro. Uns 1.500 reais. Ou mais. Gente, quem não gostaria de ter um item desses que praticamente lhe dá superpoderes? O poder dos alfas. Mas também é um item que pode deixar muitos gemers pensando. É certo o EJ criar um item de desejo que a maioria nunca vai conseguir ter um? E pra quem não tem tanto dinheiro pra gastar, as chances são zero. E que tipo de oferta de troca poderia valer uma espada alfa? Talvez algumas muitas coletas longas pretas. Quem sabe você consegue um sim na sua troca. Ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga o que você acha de haver um item como esse no jogo que custa tanto na vida real. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.